Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um Urbans com Zamba E eu vou no cabeleireiro Beto Beto barbearia O Beto nada mais nada menos que é o Zóio Patinador de street Old school O cara andava muito e ainda tira uma pira no rolê Há muitos anos, muitos anos E ele tem uma barbearia E eu vou mudar esse visual aqui Até por isso que eu estou sem capacete Primeiro que o meu capacete ficou no meu carro Lá longeão Então galera Um Urban desse nível Capacete sempre Demorou? E é isso Vocês vão ver nesse vídeo eu mudando um pouco de visual Dando tapa no cabelo E a gente vai patinar junto Acabei de sair da loja Patinar junto até lá Demorou? Segue no vídeo Se você é novo no canal Não deixa de se inscrever A gente está chegando a 24 mil inscritos Se você já faz parte do canal Não deixa de deixar o seu like E se você é novo também Deixe seu like De qualquer jeito É o like É aquele pedágio do bem assim Vou deixar o like Para pagar um pedágiozinho para o Zamba Porque ele é firmeza para fazer os vídeos Demorou? Vamos embora Patinho de três rodas A agulha é louca Vamos embora Não está vendo Está suave Vamos embora Eu estou indo na maciota Fiz street hoje Que foi o vídeo Da terça-feira passada Que eu estou aprendendo fake twist Aí Pensa no cara que está Fadigado Sou eu, mano Está foda Foda-feira passada 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 Você quer me atropelar? E eu não estava com minha NRK, foi com o Evolution mesmo. O Evolution em quesito de conforto está me surpreendendo. Você quer me atropelar? Vamos lá. Opa, não cai não. Por quê? Fala aí, galera. Escreve nos comentários aí. O que as pessoas veem a gente andando de patins e falam que a gente vai cair. Pô, não fala isso. Opa, não fala isso. Acho que errei a rua. Vamos ver. Vamos ver se é aqui. Opa, não fala isso. Meu Deus, que eu já gelo com os cachorros loucos. Me perdi. Acho... Não, acho que tem uma rua aqui. Cara, apesar de estar morando mais dois anos aqui, eu me perco muito. Minha cheira. 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 dá aquele tapa né na pantera aqui pra ver se tá bonito que a gente não tem aquela beleza lá que aquelas coisas mas a gente tem bom coração não e aí a gente tenta não tá pena no cabelo escovar para arrumar os dentes, arrumar os dentes o cara fica um pouco menos estragado tô chegando ó preciso parar lá na frente, olha o pare olha lá cheguei, cheguei no Beto será que tem gente? vamos ver, vamos ver e ae meu querido, já tô gravando já, salve zóio beleza meu filho, bicho vinho patinando mesmo ó, você é da grande Florianópolis, esse é o cara pra dar aquele tapa no teu cabelo ó, as gatas ficam como é nóis vamos mudar o Visu aqui depois eu volto com vocês e aí e aí mudei mudei ou não mudei o Visu? peraí deixa eu ver se os cadarços não tá pegando mudei ou não mudei o Visu? você é louco e é isso galera estamos em mais um Urbans com Zamba eu vou agora voltar pra loja e eu me despeço de vocês peraí, peraí foi mal, foi mal tipo o farol abriu e é isso galera Visu novo pode zoar, quem não gostar pode zoar aí ó escreve aí escreve nos comentários o que vocês achou do meu visual novo clássicozão tá ligado? deixei o volumão em cima aqui ó já era deixa nos comentários aí e é isso galera espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês gostou? curta compartilha com os amigos vamos expandir deixa eu ver atravessar aqui vamos expandir mais e mais a cultura da patinação fechou? Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma